Gente, o Back Off Brasil não tá fazendo só sucesso no SBT não, tá fazendo sucesso também nas redes sociais. Dá uma olhadinha. Em alta na plataforma, a Max tem em seu top 10 de séries, na quarta posição, o Back Off Brasil, exibido pelo SBT na quinta colocação, Masterchef. Uma vez que a confeitaria da Band também é uma produção da Eudemol, em algum momento ele será disponibilizado. Olha só os realities de confinamento na TV aberta, estão passando por todo esse processo de desgaste, mas pelo que a gente tá percebendo, os de gastronomia que estavam no desgaste estão retornando a ter fôlego, principalmente no streaming. Que legal, né? Eu acho que realmente ali eles encontram um público diferente da TV aberta. No streaming tá bombando, né, gente? Realmente essa temporada aí veio pra ficar, né, realmente. mostrar que o formato ainda tinha impacto nas redes sociais e também no streaming. Bora aguardar aí pra ver, né, gente, se o SBT vai continuar investindo nessas novidades, porque é importante renovar os produtos, né?